Campainhas não são relativamente assustadoras. A campainha toca, a porta é atendida. Mas o que está do outro lado pode mudar significativamente este fato. Sou pintor de casas, geralmente trabalho sozinho ou com Joey, um tipo calado e de meia idade. Ele é um cara legal, um pintor talentoso e um cristão devoto. É engraçado pensar que sua fé realmente tem pouco a ver com o que aconteceu naquele dia. Era uma tarde de quarta-feira. O dia inteiro se resumiu a passar gesso no local onde pintávamos, cobrindo completamente os tetos de dois quartos. Se você já cobriu um teto com gesso, sabe o quão demorado é para cumprir tal tarefa. Duas mulheres moravam na casa, com suas paredes rachadas, tudo empoeirando e com uma estranha capacidade de projetar sombras em um quarto de frente para a luz direta do sol. Mulheres um pouco mais velhas, irmãs, eu acho, eu não tinha muita certeza. Mulheres gentis, mas tendiam a andar completamente em sincronia uma com a outra. Era como aquele filme, se você já viu o filme Inverno de Sangue em Veneza. Me lembrou das velhas que aparecem nesse filme com a mesma característica em questão. Para resumir, esse foi um filme muito bom. Ele usa suspense de forma eficaz, mas depois de um tempo, a falta de qualquer coisa acontecendo tornava a experiência um tanto desanimadora, por assim dizer. Desculpe, estou divagando. Eu sonho acordado quando trabalho, então documentar o dia desperta o falante em mim. Mas, de qualquer forma, as mulheres haviam saído por várias horas. Não faço ideia para onde foram, mas, a julgar pelos frascos vazios de Eloresapan e conversas compulsivas sobre a morte no noticiário, eu diria que não foram a nenhum lugar importante. Apenas se afastaram da solidão e da depressão que são os subúrbios da Filadélfia por um tempo, provavelmente. Então era eu, Joy e um aparelho de rádio antigo. O rádio ficava estático sempre que eu passava. Só eu. O que eu achei estranho. Eu brinquei na minha cabeça sobre possivelmente ser um demônio. Estas são as coisas em que se pensa quando você está muito ocupado, honestamente. Ok, lá vou eu de novo, divagando novamente. As histórias nunca param a bordo desta linha de pensamento. A campainha tocou. Joy chamou da outra sala. Ei, Dave. Se importa em atender? Estou ocupado aqui. Deveríamos mesmo atender a porta sem os proprietários? Bem... não. Suponho que quem quer que seja voltará, então, pensando melhor, é bom não atender. Silêncio. Vem aqui me ajudar a secar isso. Suspiro, sabendo que em breve estarei segurando meus braços acima da cabeça por muito mais tempo do que gostaria, dando continuidade engessando o teto. Uma hora se passa e as mulheres não voltaram para casa. Nós esgotamos nosso excedente de gesso no andar acima, então, Joy me pede para descer as escadas para pegar mais. Manobrar um pedaço pesado de placa de gesso não é algo que me deixa empolgado, mas quanto mais cedo terminarmos, mais cedo posso matar todo sorvete no meu freezer. Meu vício desenfriado em sorvete não me abandonou mesmo com a chegada da fase adulta. Dane-se, me processe se quiser. Descendo as escadas, paro. A porta da frente é coberta por uma cortina fina, obscurecendo um pouco a janela, mas a luz do sol que entra esboça uma silhueta do outro lado da porta. Eu levanto uma sobrancelha, como se alguém pudesse ver minha confusão. Quem quer que estivesse ali estava completamente imóvel, então decidi presumir que era uma das mulheres na varanda admirando a esquina sem graça da vizinhança. É engraçado como racionalizamos instantaneamente o que não entendemos. Tentamos dar sentido às coisas para que em nossa mente pareçam mais confortáveis e fáceis de aceitar. Inventamos nossa própria realidade onde nada de ruim pode acontecer. Minha mão agarrou a maçaneta manchada e virou, abrindo a porta para revelar um homem de terno preto. Um terno que, com certeza, estava na moda 50 anos atrás. Ele estava usando um chapéu coco e parecia vagamente com uma versão idosa de Frank Sinatra. Sua voz, porém, não era do mesmo. Profunda e deixando um gosto amargo na boca. Olá, amigo. Comecei a pensar que você nunca atenderia a porta. Foi neste ponto que eu deveria ter fechado a porta na cara dele. Mas, francamente, não acho que isso teria mudado os eventos que se seguiram. Eu... eu nem sabia que você ainda estava aí esse tempo todo. Você é amigo da Mary? Ele tinha que conhecer os proprietários de alguma forma, certo? Certo. Respire e lembre-se. Racionalize. Não. Só estou aqui para entregar um envelope para um tal... um tal de... Joey House. É isso o que diz? O homem tirou alguns óculos de leitura do bolso. Ahm... sim. Joey House. Por acaso, você é Joey? Não. Eu não sou Joey. Mas eu poderia levar isso para ele, se você quiser. Ele está lá em cima. Não. Eu não posso permitir que você toque neste envelope, mas... se você me permitir entrar, eu ficaria mais do que feliz em entregar o envelope eu mesmo e seguir meu caminho. Houve passos atrás de mim. Eu estava me perguntando quando Joey ficaria impaciente. Dave, onde está o... Quem é ele? Não sou importante, mas este envelope é para Joey House. Você conhece Joey House? O velho era extremamente agradável, abrindo um sorriso sem um pingo de malícia. Sou eu? Joey se aproximou do homem como alguém se aproxima de um leproso. Ele pegou um envelope embranquecido, abrindo-o com os braços estendido. Velho, se você tiver atrás, vou me certificar que você morra comigo se me infectar, ok? Joey também era um teórico da conspiração e, ao olhar para o velho desgarrado, acusou o senhor de ter tal bactéria em seu organismo. O homem apenas sorriu. Não, não tenho nada disso, mas aprecio seu humor. Joey tirou um único pedaço de papel do envelope, lendo-o em voz alta, fazendo uma careta brutal. Não são tempestades solares, não são demônios, não são bombas nucleares. Uma breve pausa. Então que porra é essa? Eu apenas entrego as mensagens. O velho deu um aceno duro antes de simplesmente infartar diante de nossos olhos. A polícia chegou prontamente, parando em uma tempestade de luz e som. Eles pegaram depoimentos de cada um de nós, pesquisaram a área, os proprietários voltaram, obviamente horrorizados com a morte de um velho em sua varanda. Isso ficou ainda mais bizarro quando as mulheres afirmaram que nunca havia visto um infeliz visitante. O velho era um completo estranho para todos, aparentemente. Ele não tinha nada nos bolsos, nenhuma etiqueta em sua roupa, sem impressões digitais. Seus dentes eram dentaduras sem etiquetas ou o número de série. Os policiais ficaram inquietos por um tempo, tirando fotos. Os policiais realmente não sabiam o que fazer, então, naturalmente, nos disseram para chamá-los se algo mais acontecer. Então, eles foram embora. A suposta irmã de Merrin havia subido para se deitar. Joey, eu e Merrin tivemos uma conversa constrangedora, sem nenhum interesse nesse velho e querendo banir aquele momento da memória. Joey não mencionou o envelope, a polícia ou as irmãs. Eventualmente, todos nós decidimos que o melhor a fazer era Joey e eu seguir em frente e continuar trabalhando. Teria sido um bom plano se tivesse dado certo. Eu estava trabalhando no quarto da frente, então empurrei a porta, não me lembrando de tê-la fechada, mas dizendo a mim mesmo que às vezes sou esquecido. Lá estava a irmã de Merrin, Diana, morta no chão do quarto, olhos arregalados, peito e estômagos abertos, revelando uma cavidade esvaziada em sangue. Seu braço estava apoiado em uma tábua de madeira, forçando-a a apontar diretamente para o teto. Uma das peças de gesso tinha um novo arranjo de pregos, as cabeças negras de todas reunidas em um pentagrama. Pareciam estar sangrando, um fluido vermelho pingando dos velhos buracos dos pregos. Acho que devo mencionar o resto da sala. Diana não era o único cadáver. Um dos policiais e duas pessoas que nunca tinha visto antes estavam todos mortos e vazios, apontando para o teto. Os móveis, que consistiam apenas em uma cama e uma escrivania, estavam cobertos de lençóis. As ferramentas de Joy, dois alicates de tamanhos diferentes, uma serra de gesso cartonado, uma furadeira e uma espátula de pintor estavam cuidadosamente em cima da mesa. A cama estava coberta de envelopes. Pode ter sido uma reação instintiva à cena, mas Joy correu freneticamente para os envelopes, rasgando cada um deles como uma criança mimada no Natal. Não é Satanás, não são monstros, não são demônios, não é serial killer, não são alienígenas. Todos os envelopes continham variações do tropo, gradualmente mudando o tom de Joy de urgente para suplicante. Ele caiu em lágrimas. Meu coração estava acelerado, mas até você ver algo como aquilo, aquelas pessoas mortas, aqueles envelopes, você não sabe como reagir. Maren vomitou antes de desmaiar no chão. Fiquei parado, suando, torcendo as mãos. O aperto no meu peito sinalizou um ataque de pânico. O que eu faço agora? O que fez isso com essas pessoas? Então Joy abriu o último envelope. Este era completamente preto, enterrado sob os outros. Ao contrário das cartas anteriores, esta foi aberta com cuidado. A euforia havia sumido. Joy ficou parado por um tempo antes de se virar e olhar pela janela. Onde eu estava na porta, eu não podia ver o que ele estava olhando, mas eu não precisava ver. Saia daqui. Agora! Joy se virou para mim em um frenesse, correndo em direção à porta quando ouvi vidro se estilhaçando. Olhei para trás enquanto desci as escadas, apenas para ver Joy arranhando chão de madeira, unhas rasgando em cascata de sangue. Ele estava sendo arrastado por uma mão ferida com unhas compridas e amareladas. Eu não via a quem a mão pertencia, mas não importava. Eu pensei em voltar para salvar Maren, mas quando enterei pela porta da frente, seu corpo explodiu da janela acima de mim. O som de ossos quebrando e rasgando acompanhou o salto natural do cadáver. Corra, coelhinho. É temporada de caça. Um tom de voz monótono. Gosto azedo na minha boca com uma pitada de ódio. Corri e abri a porta do carro. Uma volta na chave. Som de ossos sendo quebrados. Duas voltas na chave. Som de trituração. Três voltas na chave. Silêncio. Olhei para a janela do segundo andar, sentindo os olhos em mim. Estando estacionado do outro lado da rua, a visão da janela era clara o suficiente para distinguir uma cabeça anormalmente grande, dada a aparência de uma massa de cabelos pretos emaranhados semelhantes à palha. O cabelo escondia todos os traços faciais, exceto as pochechas e mandíbulas sujas e cobertas de cicatrizes adornadas com... Bem... Não era um sorriso. A boca estava aberta exibindo dentes de caramelos cerrados. A expressão não indicava nenhuma emoção. Quatro voltas na chave. A criatura saltou da janela, membros sendo usados de maneira errada para sair do beiral acima da porta da frente. Cinco voltas. O observador da janela estendeu a mão cheia de crostas na canaleta do telhado, tentando saltar a cabeça para baixo. Os pregos e suportes do tubo arrancaram a carne da coisa, pingando sangue no pavimento em uma chuva de carmesim sinistra. Seis voltas. A coisa ficou parada no chão por vários segundos antes de agitar violentamente suas partes ósseas, o tempo todo aparentemente treinando aquele olhar sem olhos em mim. Boca ainda aberta. Dentes ainda cerrados. Sangue ainda vazando de feridas recentes. Sete voltas. Sete da sorte. O carro ganhou vida. Virando a esquina, eu sumi, direto no trânsito. Porra, 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 porra. Carros na frente, carros atrás. Olhei para trás, esperando ver a fera vagando em direção à estrada principal. Em vez disso, vi Meryn e Diana dando a volta no quarteirão com o carro. Meu telefone tocou. Era a Joey. Atendi o telefone. Alô? Joey respondeu apressadamente. Onde diabos você está, cara? Você... Você está bem? De que merda você está falando? Você correu para o seu carro em pânico? Estou preocupado com você. Puxei o carro para o lado da estrada, olhando para minhas mãos por nenhuma razão além de que elas existiam. O telefone ainda estava ligado. Joey perguntou se eu estava lá, mas não consegui responder. Era mesmo Joey? Resolvi perguntar uma coisa a ele. Joey, o que dizia no último envelope? Estática por um segundo. Então, um gosto amargo na minha boca. Eu sabia que não ia voltar para aquela casa. Não é Satanás. Não são monstros. Não é o governo. Não é um serial killer. Não são alienígenas. Não são demônios. Não são bombas nucleares. Não são tempestades solares. É algo muito pior. A curiosidade.